Passa para dentro dele mesmo, na boquinha, para ver se sai. É isso, prende o bico dele. Só bem, nele. Coloca para depois, mano. Olha que uma sonha. É exaltado. Melhor para trocar, né, gente? Melhor esse. Vamos ver lá, gente. Obrigada. Se liga. Mexa o que mata agora. O capote. Sobe para lá. Também quero, também quero, também quero. O melhor já caiu. Aú, tem um pouco de tudo, gente. Prango. Pranguinho. Espera aí. Qual é o nome dele, gente? É a Madonna. É a Madonna. É a Medonha. 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 Eu fui Medonha. Eu sou o que foi.